Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Mais um dia de luta dos servidores públicos do Estado Eles vieram pra cá na Assembleia Legislativa acompanhar a votação desta manhã Faltou pouco para que a Assembleia pudesse aprovar o projeto da RGA Do jeito que o governo encaminhou Sem a nova proposta definida ontem pelos próprios deputados Com a participação no fórum sindical Quando o presidente colocou em votação O deputado Manuel Pinheiro interferiu E acabou impedindo que a votação fosse realizada Aqui nas galerias aconteceu a manifestação do servidor Ouvimos também lideranças do fórum sindical Sobre o que aconteceu nesta manhã A princípio nós tínhamos entendido que iria Estava votando só a questão do regime de urgência urgentíssima Porque o governo poderia apresentar um substitutivo em cima desse projeto Mas no nosso entendimento e pelo acordo firmado com os deputados Nós primeiro vamos levar essa proposta para as bases Para a definição Para depois a Assembleia votar Então de maneira nenhuma poderia A intervenção do deputado Manuel Pinheiro Foi providencial em cima para poder não deixar isso acontecer Eles aprovaram uma proposta que o governo mandou Praticamente estaria encerrando essa negociação Nós manteríamos as manifestações Mas seria mais difícil derrubar a questão de uma lei Ouvimos também o deputado estadual Manuel Pinheiro Que teve uma atuação fundamental em plenário Impedindo a aprovação do projeto da RGA Sem a nova proposta do governo Quase foi votado Foi o requerimento de urgência urgentíssima Para se votar imediatamente o projeto da RGA E eu considerei isso um erro e uma injustiça com os servidores públicos Até porque está marcada para hoje à tarde Uma reunião com o Fórum Sindical Para ser feita a última tentativa De um acordo liderado pelos deputados Pela Assembleia Legislativa Então não seria justo Se estamos conversando Se estamos negociando com o Fórum Sindical E ter uma reunião marcada para mais tarde Não seria correto votar Um requerimento de urgência urgentíssima De uma matéria que se der acordo Pode até perder o objeto e sair de pauta Então é uma questão lógica É uma questão de bom senso E acabamos por compor com a mesa diretora Com a liderança do governo E eles retiraram o requerimento de urgência urgentíssima Conversamos também com o presidente da casa Deputado Guilherme Maluf E procuramos saber por que ele tentou colocar em votação O projeto da RGA Sem a nova proposta do governo do estado Existia um requerimento de urgência urgentíssima Na pauta para ser votado Mas como há a possibilidade De ser possível retirar do projeto Ou apresentar uma substituição do projeto Nós fizemos um acordo de lideranças Para que votasse o requerimento na tarde também Após a reunião com o Fórum Sindical Então isso vai ser votado na sessão da tarde Ontem o senhor recebeu já uma posição do governo Concordando com essa proposta Que foi encaminhada pela Assembleia Legislativa Não, o governo está fazendo os cálculos Da proposta que foi construída Com os deputados e o Fórum Sindical Mas nós não temos o posicionamento ainda Existe já a mensagem colocada na pauta Do RGA naquela proposta dos 6% Nós estávamos tentando melhorar a proposta Se não houver essa possibilidade Aí o Colégio de Líderes vai pôr em votação A mensagem que já está O Colégio de Líderes vai pôr em votação O Colégio de Líderes vai pôr em votação O Colégio de Líderes vai pôr em votação O Colégio de Líderes vai pôr em votação